Salve, salve pessoal! Seja bem-vindo, você está no canal Certo. Bom, hoje a dúvida aqui é referente a filmadora CX200 HDR da fabricante Sony. Eu já vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like aqui, que é importante. Quem mandou a dúvida aqui foi a Thalia. A Thalia me mandou essa dúvida, é bem simplesinha, tá? Ela informa que ela está querendo comprar uma câmera dessa aqui, tá? E ela gostaria de saber se a qualidade da gravação de hoje é boa. Bom, Thalia, a qualidade é muito boa sim, tá? Tanto hoje em dia e à noite, a qualidade é boa. Claro que você tem que ter um local iluminado. Se for um local totalmente sem iluminação, a qualidade não vai ficar boa, tá? Mas a qualidade dela à noite me surpreendeu bastante, tá ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero poder ter tirado a sua dúvida, dúvida dos demais também. E a gente se vê nesse mesmo canal em outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau!